Salve quinta-feira e ontem não tivemos vencedor no Repá, o primeiro ato dos quatro, os quatro em sequência, dois pela Copa Verde e dois pela final do Campeonato Paraense e nesse primeiro jogo pela Copa Verde não tivemos vencedor e não tivemos gols, pois é. Vamos falar sobre o empate, vamos falar também da possibilidade desse lateral que está pintando pela Curuzu e a Copa Grão-Pará já tem um finalista garantido, esperando o seu adversário. A Tuna venceu agora de manhã o Santa Rosa por 1x0 e espera o vencedor de Águia e São Francisco que jogam nesta sexta-feira. E aí, está esperando o quê? Vai aqui no botãozinho, aciona o sininho e assina o Tomazão TV, humildemente eu peço mais estamos crescendo, vamos chegando já aos 24 mil inscritos, com 25 mil eu anuncio super prêmio, com 30 mil tem sorteio, super prêmio para você na parceria com o Globo Esporte Magazine, tá? Meu querido Samy Dal, aquele abraço, obrigado mais uma vez pela força no canal e tamo junto. Não esquece que a Beto Nacional hoje você pode profetizar. Vai aí no link de inscrito aqui no canal, faça seu cadastro e profetize que uma Beto Nacional é importante, jogos da Libertadores, jogos importantes do futebol europeu, você pode profetizar, tá certo? Então vamos em frente, vem com a gente no Tomazão TV. Uma análise assim, rápida, ouvi as duas entrevistas coletivas, vi o jogo e o Remo teve um primeiro tempo muito superior ao Paissandu e no segundo tempo o Paissandu equilibrou as coisas, teve chance até de ganhar o jogo, mas o Remo ontem acabou surpreendendo sim ao Hélio dos Anjos com todos os desfalques, né? Mexeu na zaga, mexeu no meio e perdeu importantes jogadores durante a partida, principalmente no segundo tempo, enquanto que o Ed, no segundo tempo, conseguiu ajustar o time. O Ribamar, ele precisa de um gol maior, porque as chances que ele teve era para ter matado o jogo no primeiro tempo ontem, o Remo, que fez com que o Paissandu não conseguisse jogar, mesmo com as linhas altas, o Remo adiantou a marcação e o Paissandu acabou se atrapalhando. Mas com um ponto a ser registrado. Uma noite infeliz do Biel, que sempre foi um jogador que apareceu muito bem no meio-campo do Paissandu, mas o meio-campo não se acertou, né? O Nicolas muito isolado, mas é quando a bola chega nele, ele consegue criar algum tipo de situação. Vinícius Leite apagado, o Jean Dias fez muita falta, o Edinho foi bem no jogo, abrindo sempre pela direita, um jogador que tem uma bela movimentação. E pelo lado do Remo, eu diria que apesar da zaga reserva, a gente pode considerar assim, porque o Líger e o João Nilson, os titulares, não atuaram, o Ícaro e o Bruno Bispo não comprometeram, mas as laterais ficaram devendo demais, apesar do Raimar ter tido uma oportunidade, um chute no gol, mas pela boa defesa do Diogo Silva, acabou não sendo nada contundente. O Remo foi superior no primeiro tempo, poderia ter feito gol, Paissandu ajustou principalmente com a entrada do Robinho no meio e aí foi onde o Hélio dos Anjos detectou o grande problema do Paissandu, que era a articulação do meio, a saída de bola e ele conseguiu ajustar isso. Não adianta estar falando aqui, ah, perdeu isso, perdeu aquilo. O Remo já projeta o jogo de domingo, assim como o Paissandu, o Remo deve ter de volta a Matheus Anjos, Natan e Pedro Vitor não foi utilizado, não é verdade? O Ícaro foi bem, o João Nilson deve voltar também na zaga. Então, nesse contexto, o Paissandu está mais inteiro, até porque o Remo perdeu o Jaderson, principal jogador do meio campo do Remo nesse momento. E o Vidal, e aí o Tales deverá ser o titular. Contusão muscular, dificilmente tem recuperação imediata, então vai requer um certo tempo, pode ser que ele nem jogue as partidas da outra semana. Domingo, eu acho muito difícil, mas a volta do Matheus Anjos é muito boa para o Remo organizar no meio campo. O Silas entrou no segundo tempo, ficou devendo. O Ítalo teve até chance, mas o Ribamar, mais uma vez, precisa colocar o pé na forma, como diz o torcedor, na verdade, na gíria do torcedor. A maioria de torcedores do Paissandu ontem, que era o mandante, agora, no primeiro jogo do Parazão, o mandante será o Remo. Mesmo assim, tivemos quase um milhão de arrecadação, 32 mil, 33 mil torcedores no Mangueirão, numa noite de quarta-feira à noite. Muito legal o torcedor respondendo, e não deve ser diferente, no próximo domingo, que agora é a primeira da decisão do Parazão. Aí, na quarta, vamos decidir a vaga totalmente aberta. Se for empate, pênalti. A mesma coisa vai acontecer com o Parazão. E, para fechar, a gente sempre fala a respeito de contratações. O Paissandu ainda não anunciou o Gabriel Santos e nem o Cristófia, jogadores que estão contratados, até porque está no meio de decisão, no meio de reparo, não adianta mudar muito o foco, assim como o Remo, que antes anunciou lá o João Afonso, e agora já tem o Cachoeira anunciado, também segura as pontas. Mas esse jogador aqui, o Tote, lateral do Santa Cruz, aliás, foi a imprensa de próprio Pernambuco, é quem soltou a notícia, e nós absorvemos por aqui, pode ser a próxima contratação do Paissandu para a Série C do Campeonato Brasileiro. Lateral Tote do Santa Cruz, que pode estar pintando na Curuzu. Galera, Copa ganhou o Pará. Só para confirmar como abriu lá no início, a Tuna já ganhou o Santa Rosa hoje por 1x0, o gol do Tchula, artilheiro tunante, tem que ficar de olho nesse goleiro da Tuna, e alguns jogadores, né? Remy e Paissandu podem sim buscar. Lógico, a Tuna vai parar, então pode abastecer aí, pode ser um almoxarifado para a Série C, sem dúvida alguma. E até para a Série B, porque o Gabriel Furtado é jogador que pertence ao Paissandu e está emprestado à Tuna Luz Brasileira. Amanhã teremos Águia e São Francisco, 18h, lá no Zinho Oliveira, e quem passar decide com a Tuna, dia 13, véspera da grande decisão do Parazão 2024. Está falado, galera? Vamos aguardar. Agora o clima é repá. Primeira decisão do Parazão, domingo, 17h, Mangueirão, e a gente está aqui para conferir. Se tiver informação, se liga no Tomazão TV. Abraço.